Bem, vamos dar início aos nossos trabalhos, dessa palestra de hoje, agradecendo preliminarmente a todos os participantes, bem como aos palestrantes que se dispuseram a estar aqui conosco hoje para transferir conhecimento para vocês. Eu vou começar a falar rapidamente, porque essas coisas sempre são questionadas e perguntadas durante a palestra, falar para vocês que todos os eventos que o CREA realiza ou apoia são divulgados através do portal do CREA. Eu vou pedir ao colega Jonatas, que está aí presente, colaborando com a gente, para colocar aí no chat dos participantes o link do Progredir, que é o Programa de Capacitação e Desenvolvimento Profissional do CREA. Caso vocês que estão assistindo tenham interesse em acessar toda e qualquer atividade que o CREA realiza, basta acessar. Eu sugiro que diariamente, diariamente o CREA está sempre produzindo algum conteúdo para vocês, profissionais, estudantes ou que é mais interessados aí na área tecnológica. Além desse lembrete, nós vamos falar também sobre o Programa CREA Júnior, conhecedora de Sol, que temos aí inúmeros estudantes da área tecnológica e vamos também deixar aí no chat do evento os contatos do Programa CREA Júnior. O Programa CREA Júnior é um programa voltado para os estudantes e com a missão maior de fazer a interrupção entre o Conselho Regional de Engenharia, os estudantes e as instituições de ensino. Essa é uma das grandes missões do programa. Vai ser colocada aí no chat do evento, os contatos do Programa CREA Júnior, caso vocês tenham interesse também em acessar as informações. Vamos também falar de um grande ou outro trabalho que o CREA tem, que é a revista Angulos. É uma revista de emissão, de edição de artigos técnicos, científicos, ligada à área tecnológica, que também pode interessar a inúmeros professores que hoje estão presentes ao nosso evento. Vai ser colocado aí também no portal o endereço da nossa revista Angulos. Um dos outros assuntos que fatalmente será colocado aqui hoje é a questão sobre ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, e a ser o técnico profissional. O portal do CREA tem um tutorial enorme sobre essas questões. Vou pedir também ao colega Júnior colocar um link de acesso a essas informações que geram muitas dúvidas. Antes de terem dúvidas, se quiserem informações, é só acessar este link que está sendo colocado no portal. Finalizando, um outro tema é sobre o Código de Ética Profissional, que também sempre, a questão ética sempre é conduzida nos eventos produzidos pelo Conselho Regional de Engenharia. Vou pedir ao colega também que coloque aí um link de acesso direto a esse Código de Ética Profissional. Posto isso, vou apresentar aqui os nossos participantes hoje. Vamos fazer uma abertura de mesa virtual, apresentando preliminamente o engenheiro eletricista de segurança do trabalho Luiz Antônio Consenza, presidente do Conselho Regional de Engenharia, engenheiro eletricista Alcebir Desconseca, conselheiro do CREA e coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica do Conselho, apresentando o nosso conselheiro Estelito Rangel Júnior, que é conduzida em um dos meus alunos hoje no dia em dia. Vou aqui nessa palestra, um e-book gratuito, o link desse e-book gratuito também será colocado daqui a pouquinho no chat do evento, para que vocês possam acessar. E por último, não menos importante, o nosso querido engenheiro eletricista e eletrotécnica e de segurança do trabalho, Marcos Posse, que é o coordenador do e-book que está sendo lançado hoje. Sempre com o círculo. Vamos dar início aos trabalhos de hoje, passando a escalar a palavra para o coordenador da Câmara Elétrica, o conselheiro Alcebir Desconseca, que será o moderador do nosso evento de hoje. Conselheiro Alcebir Desconseca, com a palavra, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu inicio aqui agradecendo a coordenadora do Progredir, do CREA Estudantes, Marisa Médio, e aos funcionários do CREA, que vieram realizando esse evento, pelo esforço de indicação e manter a data programada, mesmo com esses feriados de última hora. Eu sou Alcebir Desconseca, coordenador da Câmara Especializada de Energia Elétrica, e serei o moderador deste evento. Agradeço também aos engenheiros eletricistas de segurança do trabalho, Marcos Posse e Serito Rangel Júnior, nossos palestrantes. Eu sou o presidente do CREA, Luiz Antônio Pocenzo, também engenheiro eletricista de segurança do trabalho, e fará uma saudação aos participantes daqui a pouco. As inscrições prévias para essa palestra ultrapassaram a marca de 400 profissionais estudantes. O nosso tema é a importância das mudanças da NR10, uma norma de 1978. Essa norma protege os profissionais que trabalham com energia elétrica, garantindo sua saúde e segurança e integridade física. Essa palestra será gravada, repetindo o que a Maria já disse, e estará disponível no portal do CREA. As perguntas, dúvidas, poderão ser encaminhadas pelo chat, que serão condensadas e sistematizadas para a resposta dos nossos convidados ao final da apresentação. Convido agora o presidente do CREA, em J, para a abertura deste evento, e salvação aos palestrantes e aos profissionais estudantes. Bem, boa tarde a todos e todas. E a gente fala a todas. Quando eu fiz engenharia, não tinha nenhuma mulher na minha sala. Hoje, as turmas que estão se formando, quase 40% de engenheiros que estão se formando são certos que não meiam. Então, saudar a todos e todas, estudantes e engenheiros, que podem estar participando ainda dessa nossa palestra técnica. Eu queria agradecer muito ao Marcos Posse, por ter me convidado para escrever o prefácio desse livro. E para mim é uma grande honra, sendo eletricista, escrever o prefácio de um livro, que foi escrito por profissionais como o Estelito, como o próprio Marcos Posse, mas algumas pessoas que escreveram esse livro. Então, para mim é uma satisfação ter escrito esse prefácio. Só um pequeno detalhe que tem que pegar esse livro, e por acaso ler o prefácio, vai ver uma diferença. Essa conversa é por um palestra. Com algumas questões de acidentes, vai ganhar em 2018. E hoje já temos um levantamento de 2019. Para se ter uma ideia, em 2018 nós tínhamos 1.424 acidentes na área elétrica em 2018. Em 2019 já saiu agora o levantamento, aumentou para 1.662. Assim como o número de mortes aumentou de 622 para 697. O que mostra, ao longo de anos, nunca ter queda. Sempre crescimento no número de acidentes e no número de mortes por energia elétrica. Então, é fundamental essa questão da NR10, porque ela está aí, e a gente precisa se basear nela para tentar diminuir isso. Porque, na minha opinião, é bom tanto para quem é dono da empresa, para quem trabalha no setor, no setor de energia. Que é, lamentavelmente, a gente tem cuidado à vida do trabalhador. E a NR10 está aí para isso. Ela está aí para que a gente possa, com certeza, fazer uma mudança, uma proposta de mudança que a gente tem para mudar a questão do treinamento, a questão de proteção ao trabalhador. porque é lamentável ter um número desses, 300 a cada ano. Então, ter podido participar, nem de só escrever o prefácio, de um livro com pessoas que têm conhecimento dessa área, para mim, é um motivo de muita alegria, agradecer o Marcos Passa novamente, o nosso conselheiro do Pré, é um consultor na área de energia elétrica, que é o estelido que vai fazer a palestra hoje, e dizer que nós estamos, o Pré, à disposição, a Marisa está aí, e, para mim, é de muita alegria estar nesse momento aqui com vocês. Então, conselheiro, eu quero devolver a palavra a você, novamente, dizendo que, essa área é uma área fundamental. Quando se fala em engenharia, se pensa muito só na questão da construção, da civil, mas aí tem que entender que a electricidade é uma área que nós temos que tomar cuidado, porque ela não se sinaliza como uma área de civil, se tiver errado depois, a gente tem a linha que permite, a civil, quando tem algum problema na estrutura, ela mostra, uma rachadura, alguma coisa, a mecânica faz barulho, motores rodando, aquela coisa da área elétrica, está aí parada. Por isso que ela é muito perigosa, e nós precisamos proteger o nosso trabalhador, e diminuir esse número, que, para nós, brasileiros, eu considero ver como outro, esse número de acidente. Então, eu agradeço a você, que a palestra você vai fazer, agradeço a Marcos Fosse, a Marisa, e devolvo a palavra aí aos seguidores. Obrigado, presidente do Centro. Bom, eu diria o seguinte, nós fizemos previamente um sorteio aqui dos palestrantes, e um sorteado para iniciar a palestra é o engenheiro Marcos Fosse, lembrando a ele que tem até 15 minutos para fazer a sua exposição. Marcos Fosse. Oi, estou aqui. Alcebias, obrigado pela palavra, e o problema vai ser 15 minutos. Eu vou tentar, então, falar as coisas em 15 minutos. Turma, para quem já me conhece, eu sou o Marcos Fosse. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Fosse. Nós começamos em abril de 2020, com uma ideia junto ao CREI e ao PROGREDIR, na pandemia, de fazer um workshop para que levasse a turma a discutir, debater, reclamar, e não apenas ter aulinhas. E a proposta partia disso aqui. Era um material escrito, assim, mas durante o workshop, a participação foi muito intensa, então, o livro ficou assim. Ou seja, esse material que vocês vão receber, ele não é um material físico, como você está vendo na minha mão. Isso é para mostrar para a mãe, para mostrar para a mulher que tem um livro. Mas, na verdade, o que você está recebendo é um portal. Ele é eletrônico. Eu vou mostrar para vocês e compartilho tela enquanto eu falo. Eu estou compartilhando tela específica do livro eletrônico e aí você vai poder entender que não é bem um livro. É como se fosse a possibilidade de você ler, discordar e interagir com outras pessoas. Isso tudo vai acontecer pelo próprio livro. Rapidinho. Foram três dias em abril do ano passado e todos os dias teve gravação e todas as gravações estão no YouTube e você pode assistir pelo livro. Porque o livro contém links para isso. Então, tudo que está escrito nesse material foi motivo do debate. E tudo que está escrito nesse material foi consequência do debate. ou seja, hoje o livro é desse tamanho. Com vocês lendo, reclamando e interagindo, a próxima edição eletrônica vai ser maior. Vai ter mais pontos. Então, o workshop de abril de 2020 dá lugar ao lançamento do livro agora em março 2021 e eu gostaria de dizer que o tema da NR10, como o nosso presidente falou, nação, foi o presidente de Falser Bides, eu acho, foi o conselheiro, em 78 passa para 2004 e fica suficientemente bom em 2004 até 2019, 2020, quando alguém propõe uma mudança. a pergunta e o título do livro é quem ganha e quem perde? Quando você olha dentro do livro, eu acredito que você já deve estar visualizando, você vai encontrar em todos os pontos da NR10 antiga aumentada com alguns pontos da nova e o interessante é que você tem uma caixinha de marcação no livro. tem um ponto, tem um comentário e tem assim, quem ganha? O trabalhador? Vou aumentar aqui. Quem ganha? O trabalhador? O empregador? Ou o ministério do trabalho? Quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com essa proposta de mudança que ainda não foi implementada? Mas vai ser alguma coisa. Então, o livro, como eu falei, tem páginas, eletronicamente falando, você tem os ícones aqui do lado e esses ícones te levam a uma sala de debate. Esse ícone te leva a um grupo do Telegram para discutir instantaneamente. E esse ícone te leva a uma sala de videoconferência que nem essa aqui. O que não falta é meio de você conversar com os outros leitores e discordar do que está escrito. E o pior, dentro do livro a gente teve a colaboração de várias pessoas. Então, penúltimo ponto que eu tenho que chamar a atenção de vocês do livro que virou um portal é que tem uma figurinha. A figurinha é o autor. Se você clicar no autor, esquece a figurinha. Mas se você clicar no autor, você pode entrar em contato via zap mensagem instantânea com o autor e dizer, por exemplo, que esse trecho está mal escrito. Esse trecho está incompleto. Então, seja pelo lado direito com abertura para discussão coletiva, seja pelo lado esquerdo para discussões temáticas com a criatura que escreveu o ponto escreveu o ponto de debate, não é o ponto final. Você tem várias oportunidades de acessar quem desenvolveu o texto e você também vai ter os vídeos lá no final, lá no final, em algum lugar você vai ter os vídeos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em algum lugar você tem os vídeos e aí você vai poder clicar e assistir todas as 16 horas do workshop. Tudo que foi dito, que foi reclamado, que foi comentado. E para finalizar, uma coisa interessante que vocês precisam ficar espertos. Na página 4, o estelito vocês já conhecem. O Glaucio Mota trabalha hoje numa empresa de grande porte do setor de energia de operação do sistema nacional, o setor privado. O Igor Cavalheiro, ele é especialista também em engenharia de segurança, especialista em rede aérea e subestações. O Leandro é professor e colaborou por conta dos cursos da NR10, como é que é, como é que não é. E o Rogério Maurer, ele é de manutenção e vive com problemas de turma de NR10, de aplicação de segurança. Então, o que era um ou dois autores, por enquanto, tem seis. Talvez na próxima versão tenha mais uns 30. Eu queria que vocês olhassem a página 4, só para eu terminar e passar de volta para o Alcebiades, o conselheiro da Câmara Elétrica. É que na página 4 está escrito, presta bem atenção. Aqueles que têm a cópia desse material estão cientes de que estão autorizados a imprimir o conteúdo. Essa editora deixa escrito que você pode imprimir o conteúdo para fins de uso particular. Porque se você for imprimir esse conteúdo para vender, você não vai vender. Porque existe gente que tem ele gratuito. Em respeito à lei, não há nenhuma transgressão da lei, porque nós, como editora, permitimos de forma explícita. E o pior, você também pode copiar trecho, olha só, copiando o trecho, botão direito, copiando o texto e colando aonde você quiser no seu trabalho. Então, não é uma questão de direitos autorais, é uma questão de direitos autorais, onde os autores dão permissão explícita e a editora corrobora. ou seja, além de ser um material de uso e de bastante difusão, tendo do lado direito conversa coletiva e do lado esquerdo eventual, você pode sempre falar com as criaturas. Deixa eu ver se eu acho o conselheiro estelito aqui. Em algum lugar aparece, ele fez vários materiais, mas eu acho que só tem uma fotografia dele para não cansar o pessoal. Deixa eu ver aqui. Ah, ele aqui. Você clica aqui, cliquei, e a mensagem é quer endereçar por LinkedIn e a coisa funciona. Eu acredito que dessa maneira vocês entenderam que o livro não está fechado, não é absoluto, ele não é um texto proprietário, ele tem o conhecimento e as opiniões de vários participantes, tem canal de conversa coletiva ou conversa com o autor. E ele pode ser usado e deve porque nós precisamos difundir, de acordo com o presidente, meios para diminuir os acidentes. A Abracopel, no próximo anuário de acidentes, tem que reduzir os números que o presidente Cossenza falou. Eu termino aqui, eu paro de compartilhar a imagem do livro eletrônico e deixo a palavra, devolvo a palavra para o nosso coordenador de câmara, Alcebiades Fonseca, engenheiro eletricista. meu amigo Marcos Fosse adora tomar um caldinho de noite, eu queria dizer que os seus 15 minutos foram um estudo à risca, olha, eu fiz um esforço danado para não passar dos 15 minutos. Tudo bem, então, dando sequência a essa palestra, eu recebi aqui muitos comunicados que no YouTube alguém estava dizendo que não estava tendo aulas, um delay é normal que essa tradição que acontece aqui, quando a gente vai para o YouTube, tem um delay. Eu até fiz uma brincadeira que nós temos aqui o TRI, o Wanderlei, que a Marisa se lembra de delay, ele não está aqui, não era para ter delay, né? mas podemos agora dar sequência chamando o Estelito, nosso conselheiro da Câmara Técnica de Aria Elétrica, e o homem das explosões das caixas subterrâneas e que tem 15 minutos para falar. Se quiser usar todo o tempo, o Estelito, só um minutinho ao seguir, mas foi resolvido o problema do YouTube que está sem som? Eu não sei, eu ia ter... O Rodrigo, o Rodrigo está aí, eu acho que tem que recuperar isso. Eu estou aqui também. Ah, já certo. Pode ser uma transmissão do próprio grupo, se vocês quiserem posso colocar o link de transmissão para o outro aqui. Só que vai ter delay de um grupo nessa prova, se vocês autorizarem eu posso. Eu acho que ele vem fazer uma palestra e está sem som no YouTube prejudica. Eu acho que uma palestra do Estelito, eu acho que a pessoa quer escutar o Estelito, não quer? Tem o Estelito. E caçar o momento da imagem. Eu não falo o Estelito. Eu acho que tem que botar o som primeiro antes de fazer a palestra, porque agora é a palestra. Deu a sessão do YouTube eu estava conseguindo de repente, mas tem pessoas que estão me falando. Eu posso também fazer a trompa. Se você quiser dizer, alguma das pessoas que mandaram essa mensagem aqui já mandaram a mensagem dizendo que está na aula. eu acho que o problema foi resolvido. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vou deixar preparado aqui caso seria necessário indica o Dr. Aline. Tá bom. Tá bom. Uma palavra Feliz do Rangelo Jônia. Boa tarde. Muito bom ter vocês aqui nesse nosso evento começando muito do e-book. Como o Marcos Posse comentou, na verdade, esse documento se transforma numa ferramenta interativa entre o leitor e os contribuí e colaboradores que deram a vida a esta obra. E foi um momento muito interessante porque justamente estávamos no início da pandemia e esse trabalho justamente em cima da NR10 que está em processo de revisão exigiu muito entre todos nós. Foram várias atividades, muita atividade de pesquisa, inclusive com normas de outros países e o resultado realmente foi muito interessante. Nós não conhecíamos essa dinâmica, essa possibilidade da ferramenta. Eu creio que os leitores vão gostar dessa nova formatação para um ensino de discurso. Como nós sabemos, as normas regulamentadoras estão em revisão. isso foi um processo que chamou a atenção dos profissionais de segurança porque elas foram inicialmente publicadas em 1978. A NR10 mesmo teve uma pequena alteração em 1983 e depois veio a edição atual em 2004. Mas sempre essas mudanças na NR10 a partir de sua emissão de 2008 foram demandadas ou uma preocupação em diminuição de número dos acidentes principalmente com relação a distribuidoras de energia elétrica na década de 90 ou com uma privatização e terceirização forte. Então, essas revisões tiveram como meta a diminuição dos acidentes do acidente. já agora esta atual revisão em que quase todas as NR10 estão envolvidas chamou a atenção porque em princípio não houve um dado para servir de base como acidentes em que tópicos deveriam ser melhorados para diminuir esses acidentes. Basicamente todas as NR10 trazem processo de revisão algumas já tiveram processo concluído e a Secretaria de Trabalho emitiu notas informativas a respeito das novas revisões que foram publicadas. E acompanhando essas notas informativas nós não encontramos informações sobre objetivos para redução de acidentes. Nós encontramos ali justificativas para revisão de modo que as despesas para empregadores ficariam menores como por exemplo prazos para curso de reciclagem passaram de dois anos para três anos isso como exemplo em uma outra norma regulamentadora que foi realizada. Então surge uma preocupação porque hoje o Ministério do Trabalho se transformou em uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia. Então fica uma situação muito delicada em que você tem saúde e segurança de um trabalhador vinculada a um plano econômico e todas ao mesmo tempo. Então é uma situação realmente inédita e exige atenção de todos nós. A MR10 ainda não está publicada mas eu vou colocar aqui três pontos que nós destacamos nessa revisão justamente para veicular com o título dessa nossa palestra que é a importância da mudança da minha ideia. Então vou pegar aqui para vocês ok. Muito bem. Então o que eu gostaria de abordar aqui é o seguinte a revisão da MR10 teve uma consulta pública onde todos puderam dar comentários essa consulta pública foi encerrada em Nópolis do Terê do ano passado e o trabalho deveria ser concluído ainda no domingo porém com o agravamento da pandemia nós não tivemos a conclusão do trabalho e nós vamos apresentar aqui três novidades desse texto que foi colocado em consulta pública que é exatamente o que está servindo de base para essa revisão da MR10 meu Deus é um conceito de LAS esse é um conceito novo que é chamado de limite de aproximação segura ele está em 10.52H esse texto que foi colocado em consulta pública como dos meios para adoção de medidas de proteção coletiva contra arcos elétricos então esse item mostra a necessidade de serem efetuados os cálculos de energia incidente para cada cenário e atividade então dependendo o nível de tensão do tipo de painel que está sendo feito uma intervenção isso o cálculo vai determinar exatamente quais são as distâncias entre segurança e que vão permitir a especificação das medidas de proteção do trabalhador como por exemplo a especificação do traje adequado resistente a arco elétrico nós não tivemos nesse texto da consulta pública o glossário então nós não sabemos ainda qual é a definição oficial que será adotada para os vários termos que estão na revisão da N10 nós fizemos aqui uma suposição de que hoje nós temos as zonas controladas de risco onde a zona de risco você está efetivamente próximo do círculo energizado a zona controlada você mantém um determinado distanciamento que pode eventualmente entrar na zona de risco por algum objeto que o trabalhador esteja segurando o seu próprio braço e temos a LAS que é exatamente não está caracterizado como risco de choque elétrico que é o caso da zona de risco de zona controlada mas ele está vinculado ao conceito da exposição ao arco elétrico e esse conceito de mídia de aproximação segura com relação ao arco elétrico vai ter que ser bem definido na revisão porque quando nós trabalhamos com esses cálculos em exigência o cálculo ele é considerado para que a pessoa que estiver naquela distância ela possa sofrer uma queimadura de segundo grau então não é uma distância de segurança em que a pessoa fique incómoda é uma distância de segurança em que existe uma certa consequência para a pessoa que estiver naquela região daí a necessidade de ser especificado um prazo adequado então nós entendemos que esse conceito vai ser uma novidade interessante na revisão da NR10 outro ponto também interessante é que já no próprio campo de aplicação da norma fica definido que ela se vai como hoje se aplica as fases de geração transmissão distribuição e consumo de energia elétrica mas foi acrescentado a diversas fontes de energia elétrica então pode ser fotovoltaica pode ser eórica de baixa média ou alta tensão em corrente alternada ou contínua e de caráter permanente ou temporário então o campo de aplicação da NR10 está realmente maior nós tivemos na edição atual o conceito de baixa e alta tensão agora nessa nova revisão vai ser colocado o conceito de média tensão justamente para ficar também compatível com a terminologia adotada nas concessionárias de energia elétrica então esse campo de aplicação da NR10 está digamos assim melhor detalhado e está no nosso entender mais amplo da edição atual e outro ponto também interessante que nós notamos foi exatamente em relação aos requisitos do curso de reciclagem nós sabemos que periodicamente o trabalhador precisa rever alguns conceitos porque pela própria dinâmica do trabalho ele pode estar mais familiarizado com determinados conceitos e outros vão ficar um pouco para trás dependendo das atividades que ele vier a desenvolver e houve uma preocupação nessa esse texto que está em consulta pública que encerrou a consulta pública no ano passado em 10.85 posteriormente ele não foi ministrado por um grupo multidisciplinar com a habilitação nas áreas de elétrica segurança de trabalho e de saúde então como essa essa descrição não estava assim detalhada nós tivemos vários cursos de reciclagem ministrados por apenas uma pessoa e de apenas uma especialização isso gerou aqueles cursos chamados enlatados que a pessoa vem com um powerpoint pronto e é aquilo que ela mostra em toda e qualquer empresa mas só que o espírito do MR10 não é esse o MR10 é para que seja anotado um dia de segurança para os riscos da instalação onde o trabalhador não vai executar a atividade então cada instalação tem um determinado risco a ser identificado e a ser controlado então não pode você ter um curso que é um inatado a Mara da Tenda faz um download de um powerpoint na internet e começa a dar o curso não o curso não é adequado mas tivemos vários queixos em relação a isso e essa nova edição do MR10 vai ressaltar isso em 10.8.5 nós consideramos um avanço importante e também o 10.8.4 estabelece que a organização é que vai definir o conteúdo programático teórico e prático de treinamentos tanto o eventual quanto também o periódico bem como a carga horária mínima de treinamento em 75% treinamento inicial de segurança então hoje nós temos o chamado curso básico de segurança de velocidade que é de 40 horas os cursos de reciclagem vão ser definidos como carga horária 75% ou seja de 30 horas então nós temos importantes avanços nessa futura edição não só com relação a quem vai poder ministrar os cursos como também a uma carga horária mínima do curso de reciclagem então é isso que eu gostaria de mostrar espero que eu não tenha ultrapassado o tempo ao seguir esse é um fiscal emplacado e agradeço a sua atenção muito obrigado conselheira não sepia diz conselheira não sepia diz diga maria eu vou voltar a falar o que eu disse do início porque aqui tinha som mas lá no público ficou sem som você me permite perfeito tá então o pessoal que a minha fala ficou sem som lá no público eu fiz uma apresentação sobre o programa progredito do conselho regional diaria e caso os participantes tenham interesse em acessar todos os eventos que o CREA realiza bem como apoia os colegas Jonathan vai colocar aí no site o link de acesso a este ao portal do CREA onde vocês podem ter acesso a todos os eventos sugiro que vejam isso todos os dias porque o CREA tem uma produção bastante profícua bastante ativa e todos os dias fatalmente vocês vão encontrar novidades lá uma outra coisa que eu falei é sobre o programa CREA Júnior como eu sei sou conhecedora e que temos inúmeros estudantes presentes no momento vou pedir ao colega também que coloque aí no chat os contatos do programa CREA Júnior programa CREA Júnior voltado para os estudantes e um grande interlocutor entre a academia o CREA-NJ os estudantes da área do sistema contra CREA também falamos rapidamente sobre a existência da revista Angulos do CREA é uma revista que edita artigos tecnológicos técnicos científicos como temos muitos professores presentes vou pedir ao colega Júnior que também coloque aí o link da revista Angulos além disso como sempre se fala sobre ART e acervo técnico profissional o portal do CREA tem um grande tutorial a respeito também vamos colocar aí no chat do evento o link para vocês que tiverem dúvidas sobre ART exercício de acervo técnico também é sonar vamos colocar também o link de acesso ao e-book gratuito que está sendo lançado hoje obrigada conselheira para o nosso obrigado obrigado aí Marisa e complementando a Marisa vai nos auxiliar na Câmara de Engenharia que a gente pretende ao longo desse ano e até aproveitando esse período de isolamento nosso fazer diversos debates sobre a Câmara de Elétrica nós temos lá na Câmara diversos conselheiros cada um com suas expertise e nós vamos propondo através do CREA repassar essas expertise dos nossos colegas que hoje estão assistindo outros que virão assistindo bom sobre as perguntas eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que o Estelito respondeu que era sobre sobre quem pode mostrar curso de MR10 eu acho que é montar então o Estelito pode ressaltar isso aí e aqui nós temos também o nosso conselheiro presidente de associação de engenheiros e de segurança do trabalho César Viana Moreira ele diz o seguinte as estatísticas de acidente do setor elétrico brasileiro foram tiradas do ar a partir de 2014 então eu acho quem se propõe a comentar isso de ter ver na relação a quem pode administrar curso de MR10 nós já defendíamos essa ideia que está no texto que eu estou com a consulta pública da multidisciplinaridade porque nós precisamos a MR10 é uma norma na verdade de gestão de segurança da cidade então é necessário que você tenha uma análise de riscos conduzida por pessoas que conheçam a atividade conheçam o local você precisa de procedimentos e aí o profissional de necessidade é que tem essa expertise e você também tem requisitos de primeiro socorro então se houver algum tipo de acidente durante a execução de serviço é necessário que a equipe esteja preparada para o atendimento rotas de fundo etc então isso daí tanto a parte de saúde quanto a parte de segurança do trabalho são muito importantes então nesse ponto nós defendemos já há algum tempo o que já está na nova edição enquanto a retirada de estatísticas desde 2014 só temos a lamentar nós sabemos que a informação ela é crucial para a diminuição de acidentes e também para a própria formação profissional se você começa a restringir informação na verdade você está apenas vitolando as pessoas e não consegue progredir é aquele caso quando nós fazemos auditorias em empresas você vê um procedimento inseguro quando você questiona o responsável ele fala assim não, mas nós fazemos isso há 20 anos nunca deu problema eu falei não isso nunca aconteceu nada é uma questão de sorte agora isso nota que você está desinformado porque isso já foi debatido em artigos de revistas já foi debatido em congresso isso já foi motivo de portaria do Ministério do Trabalho porque esta aqui é uma prática insegura então o fato de você não ter conhecimento de que ela é uma prática insegura não a torna segura então por isso a informação é tão importante e a ideia do e-book ser essa ferramenta interativa eu acho que vai colaborar muito para a gente melhorar exatamente a segurança na instalação Obrigado Marco alguma coisa a acrescentar? Eu só diria que faria minhas palavras do estelito e quando você fala que o e-book é uma coisa interessante para participar e você tiver alguma dúvida durante o seu trabalho durante o seu treinamento ou quando você montar o seu treinamento é um fórum é um fórum é um contato que você tem para trocar ideia é só isso Obrigado Marco O nosso colega Roberto não sei se eu vou falar certo o nome Arzai ele acredita que deveria ser incluída na discussão a NBR 16384 e ele continua na pergunta dele que esse problema de reciclagem deveria ser melhor discutir como manter um pedreiro um servente o pessoal de limpeza enfim trabalhadores de proximidade atentos a todo esse perigo e ele acrescenta que deveríamos ter trama de treinamento independente para trabalhadores diretos e trabalhadores em proximidade bem como incluir a gestão das empresas nos treinamentos e alguém quer comentar bom eu queria primeiro mandar um abraço pro Roberto Arzai porque ele é meu colega do Rio Arzai obrigado e ele se dedica a treinamentos há alguns anos há algum tempo ele trabalha com a NR10 essas preocupações dele são interessantes porque a NR10 ela é voltada para o serviço de eletricidade então para os trabalhadores que executam que intervêm nas instalações elétricas agora aquelas pessoas que não são envolvidas com o serviço de eletricidade mas executam atividades próximas a instalações elétricas sim elas precisam receber informações sobre riscos porque isso na verdade está na NR1 a NR1 diz que o empregador orientar seus trabalhadores sobre os riscos existentes na instalação sejam ele elétricos ou não elétricos então eu acho muito interessante o que o Roberto Açaí disse e creio que nessa questão do curso de reciclagem ainda não temos o texto final da NR10 ela ainda está em divisão mas como nós colocamos no e-book essa colocação de uma reciclagem com uma melhor descrição de quem pode efetuar e os programas também vai colaborar na medida de segurança é isso que eu acho que o Roberto ok obrigado nós temos aqui um amigo meu que tentou se esconder aqui dizendo que assinando como Rogério Machado na verdade é um ensino ele pergunta como o Ministério Turco vem cobrando das empresas o uso da NR10 Marcos pode? é uma bola? não olha nós nós tivemos posso dizer que a NR10 começou a após em 2004 nós tivemos em 2006 2007 um grande número de autuações pela fiscalização do Ministério Trabalho agora depois nós tivemos algumas crises econômicas porque em 2008 ou 2009 tivemos consequências aqui da crise americana depois tivemos também um problema nessa reestruturação de órgãos de fiscalização e hoje com essa digamos assim subordinação do Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia que agora é uma secretaria especial de trabalho entendemos que realmente a fiscalização está menor agrada-se o fato de que alguns fiscais daquela época de 2006 2007 2008 hoje se aposentaram e não é a intenção do governo abrir concurso para a reposição de vagas então nós entendemos que essa nova NR10 deverá necessitar de um apoio das equipes de fiscalização porque eu lembro até o caso que aqui tem a nossa área de Copacabana ela tem uma pista em que você não pode estacionar só que com a fiscalização praticamente a zero todo mundo passou a estacionar aí agora já estou vendo alguns guardas municipais de motocicleta que estão passando então quando o freguês estaciona a vendedora da loja fala não para não porque eles estão multando então quer dizer não basta você ter a placa que ele não pode parar você tem que ter o guarda multando porque senão as pessoas param da nenhuma forma não vai bastar você ter uma NR10 mais consistente se você não colocar fiscalização as empresas vão continuar devendo o Alcibias me permite aí só uma internação aí que é o seguinte é isso que o Estelido falou eu não gosto de falar assim em questão política essas coisas mas considero vergonhoso você acabar com o Ministério de Trabalho e virar uma secretaria sabe é uma coisa que até hoje eu não aceito isso é uma coisa que deveria ser para defender o trabalho para todos e para transformar uma secretaria e quem analisa todos esses acidentes pela secretaria é a Gisele é uma médica a gente tem até um convênio com ela sabe então a importância que tem você a gente tem que se percadar do acidente antes que ele aconteça é lamentável por exemplo o que a gente viu lá naquele acidente lá da daqueles jogadores do Flamengo onde ela levou assim que ocorreu o acidente ela levou a fotografia para mim querendo que eu fosse lá com ela na hora que ela mostra a fotografia eu falei vou fazer o que lá para aqui mostrar o que é os caras eu não sei quem transformou aquele container em dormitório porque foi fornecido vazio e fizeram toda a cadeia de ar-condicionado num circuito só ela mostrou a foto para mim e não precisa ir lá para aqui quem fez essas instalações sabe então eu acho que isso você falou é uma verdade tinha que haver mais fiscalização não diminuir como foi diminuída aí a questão de fiscais a questão de transformar um ministério que tem a obrigação de defender o trabalhador para evitar tantas mortes numa simples secretaria então estou falando isso porque a Gisele é uma parceiro na nossa nós temos convênio com ela mas é uma secretaria ela não tem ela mesmo que é uma ministra ela que vai lá analisou o do badim analisou tudo e a primeira coisa que ela pode ter um acidente é ir no pré para saber se tinha um profissional primeira coisa então eu queria só concluir isso aí que você colocou que é verdadeiro a fiscalização é fundamental e essa transformação levar a questão do ministério que trabalha algumas coisas para a área da economia assim como a prefeitura do Rio também é uma crítica que eu faço levou a área de meio ambiente para a área também da economia sabe é difícil isso aí entendeu então foi só para acrescentar o conselheiro que o Albu Chegues falou que está com razão entendeu é isso obrigado obrigado presidente o Gabriel Molina fala aqui em ter um comentário que não ficou nem claro quando que as alterações vão entrar em vigor e já Vitória Mons o manual da MR10 página 99 em março página 99 constante da elite já indicava necessidade de equipe multidisciplinar para o treinamento da MR10 vou passar a palavra agora para o Marco e para ele para ele dar esse esclarecimento fala por favor foi muito bom pegando a palavra agora foi muito bom a Vitória colocar isso porque eu quero chamar a atenção de uma coisa tanto o presidente como o conselheiro estelito chamaram a atenção de uma coisa que é meio que absurda e as pessoas já se manifestaram também o absurdo de você desviar a atenção da segurança mas eu queria chamar a atenção de uma coisa e eu vou aproveitar a Vitória Mons quando você tem uma norma técnica a NBR ela dá as condições mínimas do assunto a NR 1 2 15 10 ela dá as condições mínimas mínimas de segurança mas você que está assistindo e nós que estamos aqui conversando temos que lembrar que quem define a segurança não é uma entidade é a criatura eu quando sou engenheiro de segurança de uma empresa quando faço procedimentos eu que defino as condições de segurança se eu acredito que a norma ficou magrinha se a norma ficou muito genérica eu aumento o crivo da segurança já aconteceu comigo é um caso não vou contar porque levaria mais que meus dois minutos é de discutir com o dono da empresa e resolver isso mas a coisa não aconteceu sem a segurança então aproveitando que o DENIT já tinha isso aproveitando que o estelito comentou precisa ter uma equipe multidisciplinar aproveitando para lembrar que quando eu treinava no passado já tinha um médico do trabalho ou um enfermeiro porque como engenheiro eletricista eu não sei usar o ambão explicar como é eu preciso de um cara que entenda dessas coisas senão o equipamento como disse o estelito vem enlatado e é por a distância olha gente nadar a distância e fazer procedimento de segurança à distância tem que ser um sistema de EAD muito bom então conselheiro eu devolvo dizendo que se a norma está fraca nós que estamos cuidando da segurança precisamos apoiar com mais atitudes normas fracas muito obrigado Marco o colega Emerson Lutz Sunay me pergunta se o treinamento de reciclagem de oito óperas se é permitido ele fazer online se é tipo não é AD a distância e colocar mais uma aqui que aí vocês fazem o sorteio o Jorge Freire disse que a questão de sinalização verde e vermelho foi abordada nessa nova pergunta se foi abordada nessa nova revisão pois isso causa muita dúvida de divergência durante auditorias no meu entendimento o item 10.3.9 B poderia ser melhorado o Jorge Kex bom ele essa essa até responde assim dentro do ebook né você vai ter como discutir isso para melhorar né mas de qualquer forma passa a palavra aí vamos lá vamos lá eu vou tentar ser sucinto já se falou sobre isso aqui o Estelito abordou que antes e ele até falou enlatado né antes você não tinha um parâmetro de reciclagem hoje tem um parâmetro para aqueles que gostam de receita de bolo ou para aqueles que gostam do patrão para ajudar o patrão a economizar mas vamos ser sinceros a reciclagem do profissional é consequência da observação do trabalho da equipe vou dar um exemplo simples eu trabalho com uma equipe de 12 pessoas e todo ano a gente recicla mas não recicla 8 horas 10 horas 5 horas a gente recicla o que a gente acha que precisa se a gente nunca faz aquilo a gente recicla aquilo o que a gente faz todo dia a gente não recicla e a observação do gestor não a observação do habilitado responsável é que antigamente definia a carga horária não é o patrão não é o empregador não é a norma ela não definia o esterito mostrou agora a proposta é que no mínimo ó no mínimo 30% quando eu faço treinamento dependendo do local não são 40 horas são 40 horas mais 12 para ele mais 5 para ele mais 8 para ele porque as equipes são diferentes trabalham com coisas diferentes então conselheiro Alcebides o tempo embora ditado a nada pela norma na reciclagem e uma proposta de 30% cabe aquele que está de frente da turma ele protege a turma ele é um cara mais esperto ele estudou para isso ele sabe ler sabe criticar e sabe melhorar acho que o livro que é um ebook vai dar margem para muita pergunta entre eles entre nós e entre o conjunto devolvendo para Alcebides Obrigado Marcos eu ia falar com o conselheiro Felipe ele queria acrescentar alguma coisa sim essa dúvida foi interessante porque a INR10 se preocupou em sinalizar o estado do dispositivo de seccionamento ou seja se o dispositivo estiver aberto então situação se o dispositivo estiver fechado então uma indicação colorida vermelha então é isso o dispositivo de manobra é que isso ou a pergunta veio porque em alguns painéis de comando de motores principalmente quando o motor está ligado ele está com a luz verde e quando o motor desliga ou parou para algum problema acende uma luz vermelha então é isso que ele colocou a dúvida é porque a INR10 não fala do estado da máquina a INR10 se preocupou com a posição do dispositivo de manobra mas essa dúvida realmente é recorrente mas no treinamento a gente fala e outra coisa também queria agradecer a Vitória Manso por ter colocado o primeiro INR10 no livro que auxilia a interpretação da INR10 está lá que o curso é multidisciplinar porém na INR10 não está então quer dizer o manual de auxilia e interpretação é uma ferramenta complementar e que apenas os profissionais que sabem que ela existe sabem onde ela está é que vão pegar essa informação então no texto do INR10 sendo colocado que o treinamento é multidisciplinar vai ser uma condição muito melhor que a gente entende agora agora obrigado muito obrigado eu acredito que esteja com uma dificuldade olha sem gestos que pensam dar interpretações terceiras meu Deus conselheiro Alcebides já abri a minha câmera não sei se está aparecendo o Jonathan está sem câmera o Ney Ney Jonathan bem conselheiro Alcebides enquanto tem isso posso fazer uma observação alguns profissionais estão falando sobre o certificado para aqueles que se inscreveram na palestra naquele link de inscrição divulgado pelo conselho favor informar no chat que deseja o certificado que nós iremos providenciar repito coloque lá uma mensagem com seu nome e que quer o certificado mas que precisa ter procedido a inscrição anteriormente informada ok obrigada já tiraram o print pronto já deve ter tirado é não passei passei o microfone conselheiro Alcebides muito obrigado voltando aqui as perguntas o Miguel Chetino escreve o seguinte não é fácil o SNS cobrar excessos hoje o gerente do contrato das empresas parece já ter cartilhas de respostas onde a principal está na é a pergunta está na norma onde está escrito que eu preciso fazer isso quem se admita a comentar a pergunta o perito parece que eu ia deixar só para o Marcos não o Marcos saiu então esse tema é tão interessante porque nem tudo está na norma como o Marcos ressaltou anteriormente a norma é um movimento que traz requisitos mínimos não só a norma de procedimento de segurança como a norma também de equipamentos elétricos a norma é um consenso que define requisitos mínimos de desempenho daquela máquina daquele sistema então quando a pessoa fala assim onde está escrito na norma às vezes não está escrito na norma mas no norma está escrito assim deve ser feita uma análise que o risco ou então não é nenhum o empregador deve informar o trabalhador que o risco está sujeito e tomar as medidas de controle adequadas não está escrito por exemplo que o trabalhador precisa usar uma roupa especial uma roupa resistente na arca elétrica não textualmente não mas está implícito sim está implícito porque a norma manda analisar a que o risco o trabalhador está exposto e tomar medidas adequadas então as coisas não estão integralmente escritas principalmente o leigo quando está assim nessa posição de gerência é comum você encontrar pessoas que nem são da área então precisa de alguma coisa para se agarrar ele se agarra nisso mas onde está escrito olha não está escrito nessas palavras mas essa medida que nós estamos tomando visa exatamente proteger o trabalhador nessa situação assim 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 então é esse o ponto é esse o ponto que eu queria ressaltar aí para o nosso colega ok não temos já tiramos o pílpio todo dia na tela e estamos sem sem perguntas é em um momento aqui sabe não tem uma pergunta aqui Luiz Lara pergunta qual o impacto na segurança a revogação do item 14.1 da NR10 não e outra pergunta da SR elétrica oficial iluminação boa tarde teve alguma mudança nas entradas de energia padrão não essa questão da entrada padrão não porque a NR10 ela não trata especificamente da característica das instalações a NR10 anterior da versão de 1983 até que sim por exemplo ela exigia tapetes de borracha em frente a painéis elétricos essa edição do documentário para cá não entra nesse aspecto então os padrões de entrada continuam os mesmos cabem as concessionárias definindo esses padrões de entrada é com relação ao 14.1 que ele está dizendo é com relação ao direito de recusa porque no atual texto na verdade isso vai remeter a NR1 então a NR1 é que ficou com essa parte não particularmente não considerei isso muito interessante porque justamente é mais um documento então você tem o trabalhador ele já tem dificuldade de acesso ao documento então você tem na NR10 você tem lá o texto explícito dizendo o que é necessário fazer com a nova edição isso vai estar limitado com a NR1 então vai exigir a consulta mais um documento e o o próprio o próprio 14.1 atual que está aí os trabalhadores devem interromper suas tarefas sempre constatarem a evidência de risco por curado semelhante para sua segurança e saúde isso é difícil no nível de executantes não só pelo próprio temor do executante de vir a ser considerado um trabalhador problemático e depois poder ser mandado embora como também o risco do executante de vir ele apenas são os riscos mais mais notáveis as situações mais escabrosas que ele consegue ver porque por exemplo quando você vê uma situação de risco necessário você ter vivência necessário você ter conhecimento perdido não é necessário você ver uma pessoa que a pessoa fide um acidente de eletricidade você pode ter vindo você pode ter pebre essa informação numa publicação no Ministério do Trabalho pode ter visto num livro você pode ter participado de um congresso ter assistido a uma explanação desse assunto então o trabalhador executante aquele que está lá no chão de paga ele pode manter essas informações então o que ele consegue ver como risco para gerar esse jeito de recurso 14.1 vão ser situações muito graves esse que eu tinha a comentar outra coisa também que eu lembrei é que o Roberto Assai que tinha falado da norma 13 fato 84 que é a norma de 16384 16384 isso 16384 só que essa norma já está em revisão essa norma foi em revisão três meses após ter sido publicada e essa norma também tem um problema grave porque ela tem conflitos com a própria NR10 então para quem não conhece a 16384 eu recomendo uma leitura mais cuidadosa pelo menos a publicar um artigo sobre isso ela tem tópicos que ela conflita com a própria exigência da NR10 onde a NR10 diz que é exigido ela diz que é recomendado e essa palavra recomendado tem mais de 200 vezes no texto da norma então aquilo ali virou na verdade uma bolsa de retalhos de tipas e sugestões então isso não é uma norma norma por definição é um documento que define revisitos a norma diz faça isso a norma nem diz porque você deve fazer isso a norma diz faça isso faça com que o risco seja 10% faça com que a tensão não opere 20% a norma define aí você tem uma norma de segurança que começa a colocar tudo recomendado 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 na realidade essa norma não ajuda e ela conflita com a NR10 porque o Estado já está em revisão e foi em revisão três meses apenas após ser publicado o que demonstra que realmente não foi um texto feliz obrigado o Jorge Félix quer saber como é que ele pode acompanhar a comissão criopartítica da NR10 mesmo como ouvimos essa é uma pergunta e temos aqui o Luiz Cláudio Carreira que fala que as alterações para a NR10 até pergunta mantém os ídolos citados no anexo 4 da NR16 para definições acerca da periculosidade aos profissionais da área quer falar Marcos? não é o Luiz decisões de tribunais a respeito algumas categorias que são contempladas outras não então eu acho bom atualizar essa parte e a outra pergunta qual foi o Luiz? quer saber como acompanhar a comissão criopartítica da NR10 mesmo como ouvinte? olha é complicado porque na comissão criopartítica entram os indicados pelo governo os indicados por entidades patronais e entidades e entidades de sintaxe então para você ser indicado você tem que estar exatamente nomeado por alguma dessas entidades não existe essa figura de ouvinte existe a figura dos representantes e a figura dos auxiliares técnicos então o representante por exemplo de uma entidade patronal pode chamar para reunião para acompanhá-lo um assessor técnico como é chamado agora ouvinte não tem essa figura nas condições de partido a esclave é seu você agora ficou sem som eu fiz eu fiz o contrário eu fiz o som para falar o quem diz o dia de ouvinte já a segunda vez que ele pergunta quando teremos o texto novo disponível olha isso aí quem talvez possa responder seja a própria Vitória Manso porque ela está envolvida na elaboração da revisão da NR10 nós não temos informação assim de datas a ideia Uma previsão é que seja ainda este ano, mas no momento realmente não há uma data definida. Ok, peraí que agora, como garanto, também é conselheiro da Ucréia, dizem que é extrema importância que os editais públicos contra a ação de serviços de engenharia explicite uma cláusula de ociosidade para a reciclagem da NR10. O texto é bem próprio do Carvalho. Não, é importante, você veja, eu, particularmente, conheci a NR10 de 83. Agora, eu percebi em 99, que na minha empresa, todos os contratos tinham um anexo chamado anexo de segurança, com várias exigências de segurança, e não havia nada com relação à NR10. Aí eu apresentei um trabalho exatamente com isso, a implicação da NR10 nos contratos. Então, a minha própria empresa, que sempre foi um símbolo de empresa normalizadora, cumpridora, normas, etc., não tinha anexo específico para serviços de eletricidade. Então, eu tive um trabalho de 99, apresentei esse trabalho. E a partir daí começou uma maior aproximação do pessoal da elétrica, do pessoal dos contratos, e aí conseguimos colocar um anexo de eletricidade. depois, em seguida, haver a NR10 no ano 2004, e aí sim, aí todos os contratos passaram a ter um anexo sobre essa parte de NR10. Então, eu creio que sim, essa colocação do Carvalho é importante, sim. Hoje em dia, eu creio que as grandes empresas já estão fazendo isso, e deve ser mantido com relação aqui na universidade também. Ok. O Teodoro Pinheiro, ele pergunta se houve alguma mudança no item 10.8.9 da NR10, que está com um e-book, é o POSSE. Então, pergunta ao POSSE. Estou procurando agora aqui, no e-book, CTRL F. Eu não decorei, eu não decorei, eu não decorei todos os itens, não. Alguns eu até que lembro de cabeça, mas tem a ver com responsabilidade, quer ver? 10.8.9. Enquanto isso, quando você procura isso, o Oscar Francisco pergunta se a NR10 não deveria ter uma palavra em área de atmosfera explosiva. Está em ele e depois vai para o esteril. Vem, conseguiu achar? Achei o 10.8.9. Isso. Houve alguma mudança nesse livro? Olha, 10.8.9 eu não estou encontrando aqui, não. Eu vou procurar no livro, né? Eu vou procurar aqui no... É. Diz que é para a NR10, então tá. Se você acha, depois a gente volta. Tá bom. Eu só queria aproveitar um momento, Alcibides, eu queria aproveitar um momento para dizer uma coisa. O esteril foi bem claro quando o 10.14.1, que não está hoje, ou quer dizer, que a proposta é não estar hoje, já está abordado na NR1. Quando você dificulta o aprendizado e desintegra o documento de leitura, qual é o seu objetivo? É ensinar, é treinar ou é dificultar o treinamento e o ensinamento? Por isso que é importante quem dá aula e dá treinamento, Estelito, falar o seguinte, eu começava o treinamento sempre pelo 10.14.1. Sempre. Por quê? Porque o cara que é habilitado, ele tem que saber que isso existe. O cara que não é habilitado de trabalho, ele tem que saber que isso existe. Começava o treinamento pelo 10.14.1 e dizia, isso aqui te protege. E se você for um morcego, vai te dar justa causa. Então, é bem claro o 10.14.1, é para proteger o trabalhador. Mas se o cara for um morcego e quiser se esconder nesses coisas, vai dar justa causa. Então, Estelito, quando ele desacopla uma coisa e bota em outro documento, parece que o objetivo, é claro, dificultar você de achar. Que nem eu estou aqui procurando o 10.8.9. Eu passo agora para ele falar com o Oscar Francisco sobre a questão da atmosfera explosiva. E também comentar aqui que o Edson Martins faz uma correção. Ele diz assim, só para oferecer o equívoco dos períodos. A norma 16.304 nunca teve o objetivo de ser uma norma atética para conflitar com a NR10, já que o regulamento é soberano. Entendeu? Foi citado. Não, claro. Com certeza que a 16.304 nunca teve o objetivo de conflitar. Só que o texto publicado conflitou. Ela nunca teve o objetivo realmente, mas saiu assim. Aliás, ela teve três consultas públicas. Nas duas primeiras, ela estava perfeitamente alinhada. E nessa terceira e última, ela apareceu com problemas. Com conflitos com a NR10, com as NR10. Isso está patente. Agora, como ela está em revisão, vamos aguardar para saber qual vai ser o novo texto. Inclusive, isso é uma coisa também que foi estranha. Porque geralmente as normas têm uma consulta pública. Você recebe os comentários, você consolida e você publica. Não se entendeu. Entre a primeira e a segunda consulta pública também. Tem uma despensa muito curta há alguns meses. Então, todo esse processo foi muito pontuado. Mas, com relação ao nosso colega que está preocupado com 10.8.9, ele pode ficar tranquilo porque ele agora, no texto sobre consulta, ele está reproduzido no 10.8.6. Então, foi mantido esse item da atual NR10 para a proposta futura. Está mantido com o mesmo teor, só que agora a numeração é 10.8.6. E com relação à atmosfera explosiva, sim. A própria NR10 atual, ela já exige a autorização do trabalhador. E a autorização tem que estar devidamente harmonizada com treinamentos técnicos recebidos. Você não pode designar um trabalhador que não está devidamente treinado para executar uma tarefa. Esse é o ponto-chave. Seja em atmosfera explosiva, seja em baixa tensão, seja em alta tensão. Então, isso já está devidamente no escuro. Está no escuro, na essência da norma. É tipo uma questão que nós vimos anteriormente. E onde é que está escrito isso? Pode não estar escrito com todas essas palavras. Mas está lá no conceito, no item tal, tal, tal. É isso que eu queria ressaltar aí. Estelito, eu vou pegar carona aqui. Eu vou complementar. Deixa eu interromper o estelito. Não, completar o estelito. Quando o estelito falou que o 10.8.9 continua e eu não achei, eu lembrei de uma coisa. Na construção desse material, foi identificado que algumas coisas mudaram de lugar. Ela continua existindo. Então, durante a leitura, você vai ver em preto o novo, mas em verde e azul, que era o antigo, estava na posição. Houve uma reestruturação, houve uma mudança de estrutura. Na minha opinião, a mudança de estrutura representa a mesma coisa, mas com outra perspectiva. Onde você tinha uma classificação na norma de 2004, a proposta dá uma outra reclassificação. E aí, lembrando mais uma vez, Estelito, mudar a estrutura atrapalha um pouco o treinamento e atrapalha um pouco continuar o entendimento do que você já sabe. Eu acredito que a mudança da estrutura não foi uma coisa assim muito a proposta. Não é uma coisa muito didática, embora nada se perdeu, né? Mas você dificulta um pouco o aprendizado. É o seguinte? Sim, até acho que em relação à edição anterior, mas essa nova instituição teve uma explicação. Eu assisti uma vez uma apresentação em que ela falava exatamente sobre a questão dessa rearrumação. Mas não dou maior atenção a isso não. Acho que o básico é aquilo que a gente está trabalhando aqui. Os princípios que foram consolidados na aviação atual, eles estão sendo mantidos na aviação futura. Eu acho que isso é muito bom. Perfeito. Eu queria pedir a Marisa que nos desse uma informação, porque a gente já está caminhando para uma hora e meia que parece. Ou o tempo que a gente ainda tem, porque tem aqui algumas perguntas ainda, que é para a gente poder caminhar tranquilamente. Conselheiro, não tem muitas não. Acho que, se todos concordarem, acho que vale a pena responder. Tem mais duas ou três só. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, vai ter até o final da resposta que eu vou fazer para quem mesmo, né? Para o Conselheiro Esferito, né? Até o final dessa resposta aí, quem tiver alguma pergunta a colocar aqui, a gente vai encerrar essa participação. Esferito, o Carlos Senna, ele fala que a MR10 estabelece que o nível de alta condição se inicia em 1.000 volts. Porém, a NPR 14.039 fala que entre 3.600 e 36.000 volts é média tensão. Como resolver esse dilema? Pergunta dele. Pode dizer, o Marcos quer responder. Bom, deixa eu pegar esse gancho. Pelo menos alguma coisa eu tenho que responder, né? Se não, eu passo tudo que é difícil para o estelito. Mas essa é mais facinha. A norma 14.039 e agora uma nova revisão, ela nasce com 1KV e vai até 36.2. Essa norma foi criada e chamada de média tensão. Eu até faço parte do grupo, né? Então, pela NR10, ela nasceu, a NR10 nasce com alta tensão acima de 1KV. Em 2004, nós já tínhamos detectado esse conflito com a norma de média tensão de 1 a 36.2. E no comitê a gente ficou discutindo. Mudamos o nome da nossa... Claro, a gente não vai mudar a NR. Mudamos o nome da nossa norma para alta tensão de 1 a 36.2? Porque nós podemos mudar o nome da norma com uma revisão. O que nós não podemos é mudar a NR10. É condição diferente. Então, a NR10 é soberana e acima de uma NBR. A NBR existe desde 98, 99. Então, com o passar do tempo, o nosso comitê não mudou, não fez, não resolveu, não reeditou. E a nova proposta da NR10 já dá uma adequada nisso. O Estelito falou em média tensão, não falou, Estelito? Ok. Obrigado, Marco Costa e o Estelito. Quer apresentar alguma coisa? Então, nós encerramos aqui o recebimento de perguntas, né? Queria fazer o seguinte. Vamos passar agora as considerações finais e abrir aqui, como antes disse que o Marcos Costa, passar para o Estelito, depois do Marcos Costa e, finalmente, o nosso presidente para encerramento. Bom, queria agradecer, né? Creio que os nossos internautas devem ter gostado do que nós debatemos aqui. Na verdade, é o lançamento do e-book. O e-book tem recursos de interação que ainda são realmente interessantes. Ainda não desconhecemos uma ferramenta com essa funcionalidade. E foi realmente uma ideia muito feliz. E eu creio que vai ajudar os funcionais, tanto os que estão hoje trabalhando na NR10, como também estruturamente a trabalhar e tendo necessidade de consultar esse movimento. Porque os acidentes e necessidades estão realmente aumentando, né? Segundo o nível de anuais estatística. Mas a nossa luta é essa. Disseminação de conhecimento, é debate, né? E em prova de um progresso. Em prova, exatamente, da tecnologia e com o uso da tecnologia para garantir a integridade do homem. Acho que é essa a nossa missão aqui. Então, muito obrigado. Agradeço aí a matéria, a oportunidade. E espero que todos tenham gostado da nossa apresentação. Faço em conto o Marcos Costa. Foi ok. Então, eu termino dizendo que faço minha, as palavras do estelito. E lembrando que esse material tem permissão de impressão, copia e cola para você falar para todo mundo, contar para todo mundo, reclamar com todo mundo. Mas presta atenção na segurança, porque está na sua mão a equipe que você está comandando. Alcebides? Ok. Obrigado, Marcos. Com licença, antes de te passar a palavra, queria que a Marisa pusesse novamente nossos comerciais para falar sobre o Prodentia, sobre o CREA Junho e até sobre o número de participantes aqui nessa live, que parece, não é? Marisa? Marisa. 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 travamento no início aí, mas esta palestra está gravada, será disponibilizada no portal do CREA, o e-book gratuito, já coloquei várias vezes aí o link de acesso e todas as pessoas que se inscreveram, diante aí de algumas complicações iniciais, nós vamos mandar o link do e-book e também o link lá de acesso a palestra gravada lá no portal do CREA. Colocamos também aqui no site vários interesses, sempre dizemos a vocês profissionais, a vocês estudantes, o CREA RJ é a casa de vocês, as portas estão abertas, vocês precisam entrar ou para criticar, ou para elogiar, ou para brigar, o importante é que vocês participem. Os ministros estão aí, agradeço aí a toda a equipe do CREA, que mesmo nesse feriadão está aí disponível a trabalhar, a colaborar, a insistência aí do nosso presidente, a gente não abre mão também junto conosco de que a palestra não fosse cancelada, porque ela foi organizada muito antes do feriadão dado aí pelo governo do estado e aguardem, como eu disse antes, está aí no chat, está aí colocado, está informado no chat o interesse onde vocês acessam todas as atividades produzidas, realizadas ou apoiadas pelo CREA. repito, clique em todo dia, todo dia temos informações. Muito obrigada a todos. com gentileza, conselheiro Marcelias, palavras? Tá, eu gostaria de agradecer aos nossos colegas que se inscreveram em participar aqui com a gente, fizeram perguntas, agradecer ao conselheiro Experido e agradecer ao meu amigo Marcos Costa e agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente Cocienza, dizendo para ele que ele tem o tempo que desejar para a palavra. Sebi, você é conselheiro, você não pode ser demitido no CREA. É isso, Sebi. Bom, olha só, eu queria ver a pergunta aí, tanto o Sebi como o Marcos Costa e a Marisa por ter insistido aí, não, vamos fazer, mas vamos fazer, né, porque é difícil reunir, todos os técnicos com essa competência no assunto, tá? E até mandar um abraço aí para o César Pirana, que fez uma pergunta também, um grande amigo nosso, né? E é importante a gente levar conhecimento para as pessoas, para os estudantes, para os engenheiros que estão se tornando, e para organizar as pessoas que escreveram esse documento, esse livro, né? Porque é a primeira vez que eu vejo quatro vezes que você fazer e discutir todo esse assunto, né? aceitar sugestões, abrir assim, distribuir aí o link para você baixar esse livro, que é um livro, apesar de tudo é um livro, né? Você vai ter conhecimento ali. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu acho que eu, sinceramente, nunca tinha visto isso. A única que foi algo parecido e contou com a ajuda muito do Marcos Costa, ele vai lembrar isso, foi o dia de procedimento da autobistoria feito lá no Sindicato, que é um dos colaboradores em que, onde a gente, desde as cinco mãos, seis mãos aí, escrevemos os procedimentos de um circuito na autobistoria. E, para não dizer que cinco pessoas, seis pessoas fizeram aquele documento, abrimos para quem quisesse colaborar, né? E a gente foi perdido com oitocentas inscrições, né? Marcos Costa, deve lembrar isso. Fizemos aí e discutimos e artigo por artigo, até que se chegou a uma, a uma, a um denominador comum e saiu o livro de autobistoria. Mas esse aí ultrapassou tudo. O livro de autobistoria é um livro que tem uma quantidade de página impunitamente menor do que esse, né? E esse aí, você acerta para conversar diretamente com os autores do livro e o que conversa, debate, faz grupo. Então, eu, sinceramente, nunca tinha visto isso. Então, eu acho que, além de parabenizar as pessoas, os autores desse documento, eu quero agradecer, porque isso aí é um fato inédito, na minha opinião, tá? Eu vou procurar escrever apenas o prefácio, né? Uma coisa muito pequenininha, né? E ficou para vocês, né? Acho que os especialistas aí escreviam o resto dos textos e está aberto a todo mundo. então, parabenizar o Marcos Costa, você, o Estelito, e levar os agradecimentos do pré a todos os outros que ajudaram, o Igor, que ainda está contigo, né? E outros lá, que ainda veio do Igor. E agradecer muito, agradecer muito. E vai estar certo, porque eles fizeram algo inédito, na minha opinião, tá bom? E obrigado aí a Marisa, obrigado aí a Ongessé, a Prima da UTI, ao Alcebias, né? O Rodrigo, que também está aí. Então, o Ney, que está aí. Então, agradecer muito a vocês. Quer dizer que o pré está aberto a qualquer, para todos os profissionais, porque o pré não é a casa do Alcebias, não é a minha, não é o do Concebio, é, estevido. O pré é a casa do profissionais, é do preto. Ele está aberto, sim, para todos que estiveram, esperando passar essa pandemia rápido. E abrir essa pré estar aberto para todos vocês que estiveram, a gente vai dar 100%, que é maior que o café, ele está aberto para todos vocês. Tá bom? Então, um grande abraço, eu vou me preparar que amanhã eu tomo a vacina. Tá bom? Cuidando, cuidando, cuidando quando eu viro a minha café. Aí, um grande abraço a vocês. E um abraço a todos que participaram do YouTube. Fala aí, estevido. Não, é que se você virar jacaré, você vai ser um jacaré vacinado. Não, 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 não. Um grande abraço aí ao Marcos Cosse, aí, um batalhador muito antigo. Eu sempre falo, eu gostaria, que o Marcos Cosse, mesmo quando ele está fazendo uma certificação, ou está fazendo um curso, uma capacitação, e ele não deixa ninguém dormir, que é um pai. Ele nasceu para dar aula. Eu nunca vi, eu vi só umas palestras suas, né? Que você domina bem o conhecimento, tudo aquilo que você está capacitando de profissionais. Mas o Marcos Cosse, ele nasceu, eu acho, para dar aula. Porque ele consegue divertir toda a sala de aula toda, nem se eu achando que o assunto ficou chato. Então, ele, eu acho que o homem lá em cima, quando jogou ele aqui no mundo, quando você vai estar aula. Então, parabéns aí para você e para todo o grupo aí que estrechou esse documento. Um grande abraço. Com licença, Conceleiros, as pessoas estão colocando no chat o interesse do link. Eu estou repetidamente colocando. As pessoas não estão vendo isso? Por aqui, eu estou vendo o que está falindo lá no chat. Tem algum problema? Algum de vocês que estão aí no chat, que estão comigo, estão vendo lá no chat, gente? Uma pergunta, eu não tenho certeza, mas links podem ser colocados no chat do YouTube? Eu nunca experimentei. Bem, eu coloquei várias vezes como informação lá no chat, mais dez vezes. De qualquer maneira, não se preocupem que todas aquelas pessoas que estão cedendo a inscrição, como eu disse anteriormente, nós iremos enviar este link por e-mail. Marisa, põe aí no chat da reunião. O Osterica acabou de colocar qual o chat do YouTube. Então, coloca aí também para a gente. Aqui no chat nosso, da reunião mesmo. Pronto, acabei de colocar. Perfeito. Tá? Mas lá no chat do canal eu coloquei umas dez vezes. Mas repito, não se preocupem, senhores participantes. Senhoras, vamos mandar para todos que procedem à inscrição o link do acesso ao e-book, bem como o link de acesso à palestra gravada, que está lá no portal do CRE, na UFTV. Cliquem lá, independente. Além dessas palestras, tem inúmeras atividades do CRE lá disponíveis para acesso dos profissionais ou de quem mais tiver interesse. Ok? Obrigado a todos. Nos encontraremos outra vez. As pessoas estão dizendo que não está aparecendo. Bem, enfim. Eu vou mandar por e-mail. Ok? O Marcos Costa, quem não fez inscrição no chat não tem o direito também de baixar esse e-book? Eu acredito que isso está dentro do site do CRE. Eu acho que você tem como navegar e encontrar lá. Tá. Tá legal. Ok. Mas pegou ele com G7, né? G7, tchau. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Fiquem com Deus e se cuidem. Boa tarde aí. Boa tarde. 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 Obrigado.